Nicole, estamos aqui na 26ª DP, em Samambaia, onde o grupo tático motociclítico GTM 31 prendeu dois pebas com um carro roubado. Um deles foi roubado sexta-feira, dia 28. Tenente Andrade, como é que foi toda a dinâmica dessa ocorrência? Então, a Polícia Militar do Distrito Federal, por meio do GTM 31, aqui da região administrativa de Samambaia, logrou o êxito em apreender dois indivíduos, juntamente com dois carros produtos de roubo. Dois carros que tinham sido roubados na área de Taguatinga, por volta de 15h30. Então, tomamos conhecimento dessas informações, intensificamos o policiamento em toda a região de Samambaia. Foi quando localizamos um Toyota Corolla, produto de roubo, e que tinha apoio de um outro carro, um VW Gold, de cor branca. Este também, que era produto de roubo, e era um carro clone. Foi feita a abordagem nesses carros, localizados os indivíduos autores dos crimes, e dentro de um dos carros foi localizado também uma arma de fogo, um revólver calibre 38. Os indivíduos foram apresentados aqui à autoridade competente, aqui na 26ª Delegacia de Polícia em Samambaia, onde ficarão à disposição da Justiça.